Até o ano passado, no fim da crise, o nosso município do prefeito conseguiu pagar a parte dele, que ele pia, vários municípios do prefeito não conseguiram pagar, ele quer também vacilamento, mas o nosso município do prefeito conseguiu, nós faltamos um ano por cento, agora quase um ano por cento. A nossa contribuição entrou em torno de 200 mil, o prefeito larga 400, 500 para cobrir esse déficit. Então, no ano passado, com toda a declaração que deu, o fundo ficou regular, ficou ali até o quinto dia útil do mês, o prefeito, a contabilidade junta o dinheiro nosso, mais o do prefeito, cai lá na conta, aí eu pego esse dinheiro da conta e faço. Vou fazer uma pergunta para o amigo, desculpa que eu estava recebendo ali uns amigos e tinha que atender, não adianta, e a gente tem que dar essa atenção. Sobre a questão de vocês receberem o que já foi descontado, o que ficou decidido? É, judicialmente. Isso. Porque a lei previa, se a lei previa o desconto, era legal. Sim. No momento que a lei cessar o desconto, beleza. Mas... Vocês terão o direito de receber aquilo que foi descontado, já ou não? Só judicialmente. Só judicialmente. É, tem já vários processos que o fundo já está pagando. Ele deposita para a justiça do Estado, que é sobre hora extra, hora máquina, desses operários que recebiam, eles requeriam nos últimos cinco anos e estão recebendo. Mas, judicialmente, administrativamente não tem como receber. Administrativamente não tem como receber. Só se na lei dizia que não era para contribuir. Se na lei dizia, digamos que hora extra, hora máquina, não tinha contribuição e ele contribuiu indevidamente, aí sim, aí o fundo poderia administrativamente devolver o dinheiro de cada um. Mas se estava previsto em lei, só judicialmente. Isso aí é um entendimento e até uma imposição do Ministério da Previdência que seja feita dessa forma. Então, cada um entra, então, o livro se pode levantar. É, mas aí tem que ver se vale a pena, né? Tem muita gente que não tem conhecimento. Eu sou, eu entrei lá na justiça, eu ganhei lá do FAPS 10 mil reais, 2 mil reais. Mas é que hoje é piora essa, hoje é piora a máquina e tudo. Aí eu falo, um fala para o outro, o outro nem sabe o assunto e quer entrar lá na justiça. Tem gente que entrou nessa justiça e está ganhando 30, 40 pilas, que foi o livro de 5 autores, né? Aí vem a guia separada para cada um, um é 2 mil, o outro é 1 mil e 500, um é 60 pila, porque entrou, sem saber, ele pegou o barco andando ali para ver se conseguia muito dinheiro. Mas, digamos, nesses 5 anos ele recebeu hora essa, mas ele recebeu 2, 3 meses de hora essa. Aí vai querer os 11% daquilo ali, então vai dar uma miséria. Na verdade, ele relatou antes, né? Os que não estão descontando mais. É que, infelizmente, eu estava recebendo o pessoal ali. Então, aí já cessaram o desconto. Só, aí só eu vou repetir essa vez que nós aprovamos, é na licença. Que a licença é nos últimos 5 anos, então é uma licença só, então o valor é mínimo. Então, talvez nem compense uma... É, como se fosse um evento, como disse, hora essa, hora máquina, esses operários sempre, toda a vida, ganharam hora essa e hora máquina. E valeu a pena entrar para quem quer os últimos 5 anos. Deu um troco bom. Mas agora, como é um evento que tu ganha dali 5 anos, tu descontou 11%? Não tem como tu querer o judiciamento aí, porque... E qual é o número do pessoal? Qual é o número dos servidores, tem que entrar na justiça, tu tem esse número ou não? Olha, desses, de hora extra, na máquina, foram 100 e poucos. 100 e poucos? É, o Silvio Torres, lá, eles entraram no processo de 5, cada um. Aí o processo já foi finalizado, eles ganharam, o município recorreu, que é obrigado a recorrer. Uma vez veio os cálculos, a gente vê se estava tudo ok e tudo. Aí tinha uns que estavam meio assim para mais, aí a gente apontou ali tudo, foi corrigido, veio. Aí o juiz determinou que se pagasse. Aí agora está vindo a guia do Estado, aí o fundo deposita para o Estado esse dinheiro. Aí depois vai receber o Estado. Nós temos que ter um cuidado muito grande com os funcionários, nós temos que proteger os funcionários. Eu costumo dizer que é o maior patrimônio que nós possuímos nos funcionários da Prefeitura. Maior patrimônio para nós, isso que é importante. Então foi a lei municipal que estava errada, então? Não estava errada. A lei previa desconto? A lei previa desconto. Mas a lei constitucional estava errada, no caso? Não seria inconstitucional, porque a lei, a reunião de contribuição, quem define, o prefeito define. Aí por isso que tem que ter, digamos, essa contribuição para mais, o fundo tem que ter uma gordura, para poder pagar benefícios de quem se aposenta antes do tempo, quem é por invalidez, que fica cinco anos. Camarada com cinco anos de prefeitura, que se quebra e tudo, vai ficar o resto da vida recebendo. Da onde ele vai tirar esse dinheiro para receber? Seria dessas contribuições que o fundo tem. E de forma, era legal, mas agora, digamos, o prefeito resolveu tirar, não tem problema, tirou. Mas se estava na lei, era legal. Eu digo por que o senhor atende o voto é dizer. O juiz tem que concordar com isso. Não, eu digo assim, o seu pessoal está ganhando na justiça, é sinal que estava inconstitucional a cobrança. É que na verdade a lei não poderia prever o desconto, senso que o cara não leva a aposentadoria. Claro, é isso. Então, por isso que o juiz entendeu que tem que devolver. Não, não, não está legal. Ano em ano, é feito um estudo, ó, aumentou, 100 aposentados, tem que aumentar a contribuição. Aí, qual é o material, o ponto? O prefeito paga 28, o homem que vem paga 29. É feito uma lei, tudo, ele tem que cobrir essa lei. Se ele não cobrir essa lei, se ele não paga o que está sendo definido em lei, o fundo fica regular, o município perde os remédios. O Ministério da Previdência quer que o fundo funcione rigorosamente como o Banco Central e o Ministério da Previdência estão determinando. E tu não forcha, continua estudando. Não vai rodar na prova. Não seria interessante nós fazermos uma reunião? Seria assim com os funcionários para dar esses esclarecimentos, com os colegas assim, né? Até para não, alguém assim que vai entrar na justiça, como tu falou, não está gastando pau em chimã, como se diz. Mas aí o próprio advogado, ele vai ver, ele vai pedir nos últimos cinco anos a ficha financeira e o advogado vai dizer se é viável ou não para ti. De repente, se ele juntar um grupo de dez, vinte, trinta, de repente... Não seria interessante, então, sem fazer... Olha, já foram feitas reuniões aqui na Câmara sobre o cabo tutorial para convidar todo o funcionário e tudo. Foi feita audiência, mas o pessoal não tem... Não tem interesse. Não tem interesse na hora do... E às vezes nem eles têm noção, nem acompanham o seu cheque, sabem se receberam hora extra, se não receberam. Obrigado, gente. Aí é hora de entrar na justiça, eu cresciente, mas você não tem interesse, né? Não tem interesse. Não tem interesse. Não tem interesse. Não tem interesse. Desejo para ti um bom seguimento. Vamos fazer uma... Não, vamos fazer uma... Não, aliás... Vamos assinar, eu e o Morão assinamos... Vamos. Vamos assinar. Para o FAPS. Vamos, já vamos fazer agora, então. Isso, então. Deixa comigo que eu faço e eu já me encaminho. Aí, provavelmente, fica para outra segunda-feira. É, sem ser essa, dá mais um tempo. Não tem que passar ainda mais. E aí, permanece para nós fazer uma reuniões rápida aqui com o... Então tá. Tá bom? Então tá. Isso, obrigado, Zé. Até mais. Tranquilo, obrigado. Qualquer coisa lá, a gente tá no lição. Renúmeros, põe lá, extraço, lá tudo, a gente também, transparente lá. Bateu aí. Bateu aí. Bateu. Nossa. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Quando eu estiver gostando, eu estarei. É isso.